Vê se esquece Porque tudo no mundo acontece E acontece que já não sei mais E você não merece Mas isso acontece Acontece que meu coração Ficou frio E o nosso ninho de amor Está vazio Se eu ainda pudesse fingir Que te amo Ah, se eu pudesse Mas não quero Não devo fazer Isso não acontece